Boa noite a todos, o pessoal que nos assiste pela internet. Para quem também não me conhece... Para nós? Boa noite a todos novamente. Para quem não me conhece, sou o Chico, o Francisco. Tanto faz, na nossa altura já não faz mais diferença. Do grupo do José Geraldo Vieira, participam a Arena Simone, o Filipe Nizer. O Thiago Amorim e a Juliana Rodrigues, que devem estar nos assistindo. Já passaram algumas pessoas também pelo grupo, que nos ajudaram bastante. E todos, obviamente, são coautores da apresentação, naquilo que está de bom, no que for de ruim, culpa é minha. Eu queria também fazer um agradecimento público à professora Márcia Aparecida Garcia. Ela foi uma tese dela de mestrado a respeito do José Geraldo Vieira, que foi o nosso pontapé inicial, praticamente com o grupo. Com a tese dela deu muita coisa mastigada já. E ela foi muito mais além disso. Ela nos encaminhou um material por CD, com muitos recortes de jornais, entrevistas e artigos do José Geraldo, que nos poupou um tempo imenso e um custo também muito grande. Então, eu gostaria de deixar um agradecimento a ela, que mora em Marília, inclusive, onde o José Geraldo morou um tempo em exílio. Bom, a apresentação de hoje, a ideia, então, é tentar passar um pouco da visão de mundo do José Geraldo, talvez um pouco dos seus temas. É claro que é um alerta que é preciso fazer, é algo provisório que nós vamos poder passar aqui. Como todo mundo, a gente, obviamente, não leu toda a obra dele. A gente cobriu aí, eu acredito que, cronologicamente falando, na existência do José Geraldo, a gente já cobriu metade da vida dele. Falta ainda a segunda metade. Por isso mesmo, a apresentação hoje vai ter um chão mais firme com relação a esses primeiros 40 anos da vida do José Geraldo. E, na sequência, vão ser, talvez, mais perguntas, que a gente vai lançar aqui, algumas hipóteses mais verossímeas, outras menos, algumas que podem ser descartadas ou não, mas que eu acho que vale a pena já deixar registrado até como... até para nos localizarmos nas pesquisas que a gente vai estar fazendo. A visão de mundo do José Geraldo, talvez, é importante, a intenção dessa apresentação, o modo como eu tentei montar, foi, obviamente, vinculada com a biografia, aquele rascunho de biografia que apresentamos na primeira apresentação. E tentar encaixar uma coisa na outra. Principalmente porque, para quem lembra da biografia, a vida do José Geraldo dá para ser dividida em dois momentos muito distintos. Justamente até os 40 anos e depois dos 40 anos, quando ele passa por uma crise existencial bastante dramática, vai para o exílio. E ali, de certo modo, é como se a visão de mundo dele pudesse também ser dividida em duas. Uma que, de certo modo, vai até ali, e outra que começa a se construir ou a se modificar a partir de então. E é importante, desses primeiros 40 anos, é importante dizer algo que talvez seja óbvio, mas que às vezes pode passar despercebido, que uma visão de mundo raramente é escolhida por nós. De certo modo, você já nasce no mundo com variadas visões. Dentro da sua família já tem visões, muitas vezes, antagônicas, contraditórias, valores, crenças. Na escola é o meio social, o meio cultural. Hoje em dia, você é bombardeado o tempo todo. Televisão, rádio, jornal, revista. Então, de certo modo, visão de mundo não é algo que você escolhe, é algo que você já recebe, de alguma maneira. E muito poucas vezes você consegue saber exatamente que visão de mundo é essa. E que crenças e valores já estão dentro de você, com autoridade, e fazendo com que você faça certas escolhas, sem que você perceba que não é bem você que está fazendo a escolha de modo plenamente livre. No fim das contas, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, uma pessoa que se possa dizer que esse sujeito tem uma visão de mundo personalizada, pessoal, claramente ele teve que passar por algum tipo de um processo crítico, de revisão dessa visão de mundo, que não é diferente daquilo que o Olavo chama de um inventário de crenças. Então, quando você se descobre com uma visão de mundo, você necessariamente começa esse processo revisional mesmo, talvez crítico, onde você vai confirmar certas coisas, vai refutar outras, vai trocar, e aí sim você vai poder começar a escolher crenças e valores que formam, então, uma visão de mundo mais consistente porque personalizada. Pouco importa se é mais certa, mais errada, verdadeira ou falsa, o que importa é que será pelo menos tua de plano direito, você é responsável por ela. E é importante fazer esse relato porque nesses primeiros 40 anos da vida do José Geraldo, o que ele teve que lidar foi muito com o que ele recebeu, divisão de mundo, primeiramente da sua própria família, do seu próprio meio, de onde ele veio. Vocês se lembram que ele nasceu em 1897, muito provavelmente nos Açores, vindo para o Rio de Janeiro com três meses de idade. Ele era de uma família de nobres, uma aristocracia até nos Açores, latifundiários, mas quando chega no Brasil, o José Geraldo vai ter uma existência plenamente burguesa. Ele viveu mais ou menos no mesmo período do Marx, então se o Marx fala da pequena burguesia, de certa maneira o José Geraldo vai falar da alta burguesia. não vai falar propriamente da alta burguesia do Rio de Janeiro, mas a alta burguesia em si aparece nos seus livros o tempo todo. E ele vai viver, nessas duas primeiras décadas, principalmente da sua vida, para as três décadas, na verdade, de modo plenamente burguês. Os pais dele falecem quando ele tem 11 anos de idade, e ele vai morar com os tios, que são ricos e industriais, mas mesmo antes ele já vivia muito nessa casa dos tios, e ali eles eram muito ricos, ele tinha do bom e do melhor sempre. Não é necessidade que a gente fique falando dos valores burgueses, porque de certa maneira a gente está vivendo isso o tempo todo. Se você já não é um burguês, de certo modo gostaria de ser, ou se você o rejeita, você sabe que você está rejeitando. Basta ligar a televisão, assistir um intervalo de propaganda para você saber que são valores burgueses o tempo todo, sendo jogados na sua cara. É claro que, podemos dizer assim, que aquela segurança material, que a vida burguesa, de certo modo, possibilita, é precisamente o que o Zé Geraldo teve, e pôde aproveitar, digamos assim. Só para dar uma ideia não do que seja, vou ficar aqui teorizando a coisa, mas para dar uma ideia do que, então, possibilitou essa vida ao Zé Geraldo, muito do documento que eu estou usando vai ser o livro dele chamado Carta à Minha Filha em Prantos, que eu já usei muito na primeira biografia, porque é justamente um livro onde ele está fazendo o seu inventário de crenças pessoal desses 40 anos. E ali, então, ele faz uma crítica, se não direta, implícita. E ali você consegue perceber muita coisa do que ele passa a achar da vida que ele levou. Com relação a... Ele vai estar falando da vida das filhas, mas as filhas, se vocês lembrarem da apresentação de biografia, as filhas viveram praticamente na casa dos tios, ou seja, tiveram uma infância muito similar à dele, se não idêntica. E essa era uma infância que era composta e acompanhada por tama de companhia, arrumadeira, copeira, cozinheira, chofer, jardineiro, formando um coro de elogios e anuências, suportando a tagarelice, fazendo as vontades, como ele se refere às filhas. É claro que o Zé Geraldo também viveu de muito disso. Ele viveu com as irmãs, embora nos livros as irmãs simplesmente desapareceram da história, ele fica muito solitário, o que não deve ter sido muito a realidade. Mas, enfim, ele teve essa existência burguesa, então, de uma série de facilidades. Quando ele chega na parte da juventude, é claro que não vai ser diferente. Quando ele está principalmente na... cursando a faculdade de medicina no Rio de Janeiro, ele vai para Paris estudar no Liceu Condorcet, e ele volta no período da Primeira Guerra, estudando medicina na Faculdade do Rio. E, nesse período, ele vive uma vida, então, de um jovem burguês. Hoje em dia é fácil de você... As faculdades, hoje em dia, é mais ou menos isso que tem também. As pessoas parecem um clube de campo, não é um lugar para se estudar. E, nesse período que ele faz essa faculdade, tem um pequeno... No último livro dele, chamado A Mais Que Branca, a editora tem um suplementozinho, onde faz uma espécie de resumo da obra do autor. E, ali, nesse resumozinho, tem algo bem interessante, que é um parágrafozinho, onde se coloca algumas das coisas, então, do que compunha a vida do José Geraldo nesse período, que era de estudos. E ele era um sujeito estudioso, ele não deixava de estudar por conta disso. Mas, basicamente, a rotina dele era natação e remo do boqueirão do passeio, confeitarias alvear e renascença, teatros lírico, municipal e trianon, baratas de corrida lotadas por colegas, pistas do Flamengo e Niemeyer, clubes de ruas do passeio, ceias no Lamas do Largo do Machado e na Merluise do Leme. A vida da biografia, ele era um sujeito bastante bueno, ele passava madrugadas com os amigos, e não havia tanta gente assim com veículos na época. Então, inclusive, quando ele teve o seu primeiro livro, se eu não me engano, o primeiro livro publicado, ele saiu para comemorar com os amigos, os amigos deram um trote nele, ele estava num iate e jogaram ele para fora do iate às 5 horas da manhã, quase morreu congelado. Então, era mais ou menos essa vida burguesa que ele, de fato, vivia nesses primeiros 20 anos e não deixou de viver quando casado, já na década de 20, então, com uma prima dele, sua, como consta da biografia, em que ele vivia na casa ao lado dos tios e praticamente quem criou os filhos foi os tios. Nesse período, embora possa parecer, então, que o José Geral teve uma existência, digamos, feliz, aproveitando, não foi exatamente assim o que aconteceu, porque não precisamos entrar na parte do que há de ruim nesse modo de viver, mas podemos ficar apenas com a consequência do seu lado bom, propriamente dito. Uma existência, sim, em juro. E ela causa tédio, que é sinônimo de vazio na vida, vazio de sentido. E era isso que o José Geral, de certo modo, sentia. Quando se fala de sentido da vida, vou ficar só com a coisa de sentido como norte mesmo. O que é que você está fazendo? Para onde você está indo? Então, vazio de sentido, enfim, você está sem rumo na vida. E aí, algo relevante para falar disso, até vou ler aqui uma resposta que ele dá a uma entrevista de 1956, já quando ele já tinha, de certo modo, consertado essa educação burguesa, e já tinha passado por todos os sofrimentos da alma gêmea, da mulher que ele amou, que já havia morrido, todo o sofrimento que ele passou lá em Marília, ele já estava em São Paulo, já tocando a vida, e, nesse período, o repórter pergunta para ele qual foi a sua maior emoção na vida. E, conhecendo um pouco da biografia do José Geraldo, seria fácil de dizer que seria algo vinculado, então, com a sua amada, que está presente em todos os livros. No entanto, a resposta que ele vai dar é a seguinte. Foi nos Açores, quando eu conheci meu avô, o tipo do patriarca. Saltei em Angra do Heroísmo, em 1919. Então, portanto, ele tinha 22 anos. E, enquanto a lancha me levava de bordo para o porto, descobri na escadaria a figura de meu avô. que eu conhecia de retratos. Senti um arrepio, como se ele me fosse interrogar sobre os meus propósitos de vida. A sensação é, talvez, sutil para eu transmitir em uma entrevista. O fenômeno é interior, íntimo. Ele não consegue, mas fica claro que, com 22 anos, alguém que tem um rumo, um sentido na vida, ao ver o avô e, de certo modo, confrontar-se com toda a sua herança familiar, não se preocuparia com algo assim. Então, é claro que aquela existência nunca, se ele a aproveitou, ela nunca o convenceu plenamente. Ele sempre, de certo modo, sofreu com aquela falta de sentido. E, de certa maneira, você percebe melhor isso justamente vendo essas obras desse período, desses 40 anos, primeiros 40 anos, onde você vê que, vamos usar um termo técnico, literário, para deixar um pouco mais chique a apresentação, muitos dos motivos e que vão gerar temas da obra do José Geraldo vai ser um sofrimento atroz, vai ser morte, vai ser a morte, vai ser desejo de vazão, desejo de fuga, desejo de exílio. Desde a primeira obra dele, do Trícipe Grama, onde é uma carpideira, a história de uma carpideira que finge chorar a morte, quando, então, acaba morrendo o seu próprio pai e ela chora e aí você nunca sabe se ela está chorando de verdade ou não. você vai ter, na ronda do deslumbramento, sofrimento e morte o tempo todo, de modo, um sentimentalismo bastante exacerbado, dá para dizer até romântico. E nos dois primeiros romances, propriamente ditos, onde você vai ter a mesma estrutura nos dois, quer dizer, um personagem morre e o outro vai para o exílio, em ambos. No próprio A Quadragésima Porta, que já é a obra desse período de exílio, não se morre, propriamente dito, mas exílio volta a acontecer. E toda obra posterior que a gente não lê, mas a gente sabe que sempre há uma síntese trágica no final de cada obra. Então, você vê que há, de fato, uma espécie de contraste entre uma vida leve, uma vida fácil e uma temática literária que é o oposto disso. É como se aquela leveza causasse uma espécie de sentimento de culpa que precisasse ser purgada através da sua obra. O que é interessante notar nessas primeiras, primeira fase dessas obras, do Zé Geraldo, é que todos esses temas, todos esses motivos, assuntos, enfim, eles são todos trabalhados, na realidade, em vista de um eu que está em trevas e que está procurando se encontrar, e se encontrar através de um outro, que ele, que possa jogar luz para dentro dele. Essa é mais ou menos uma temática constante. Ele está sempre procurando, não é uma gêmea, sempre procurando a quem se referir. Em A Mulher que Fugiu de Sodoma, tem um personagem português que acolhe o personagem principal e ele está muito macambuso, melancólico, o personagem principal, o Mário, e o português percebe, aqui ele pergunta, será que a causa dessa melancolia não é porque você está querendo escrever para alguém e não tem a quem escrever, a quem dizer, a quem se referir? E essa busca é constante mesmo nesse primeiro momento. A busca da alma gêmea é, de certo modo, uma busca por si mesmo. O que a gente pode perceber, então, nesses primeiros 40 anos da vida do Zé Geraldo é que não há propriamente uma visão de mundo pessoal dele. O Zé Geraldo buscava uma visão de si mesmo ou como desrolava, bem lembrado pela Simone em uma das nossas reuniões, o Zé Geraldo era um problema para ele mesmo, no fim das contas. E aí o que ele buscava era tentar se explicar, o que não significava que ele não estava atento ao que se passava no mundo. Ele estava, mas simplesmente aquilo não era o assunto dele, aquilo não entrava. aquilo ficava de modo lateral. Bom, a primeira, digamos, a principal maneira dele se explicar, de se entender, foi a psicanálise. Ela aparece na tese de encerramento do curso de medicina dele, que se chama Em Torno ao Instinto Sexual. Lendo a tese, até uma curiosidade interessante, a tese é recheada de literatura, de citações literárias. Hoje, eu lendo aquilo, tomo um choque, para quem já cursou universidade, pode imaginar a confusão que você causaria se você citasse trecho da literatura como comprovação da tese que você está apresentando. E é isso que ele faz. Ele pega a literatura inteira para falar que o instinto sexual é, de certo modo, a base de tudo. E aí também há um problema bastante moderno, de tentar explicar o todo por uma parte. Ele constantemente tenta dar foros de explicação total, porque se passa da existência humana pela psicanálise. Essa questão da psicanálise aparece na primeira versão do território humano, que não foi a versão que nós lemos no grupo e que embasou muito da primeira apresentação de biografia. Ele reescreveu a obra, vou falar disso mais além. Na primeira versão, o encontro dele com a alma gêmea dele, que se chama Adre, no livro, eles não têm uma relação sexual no livro todo. Essa relação só vai acontecer no final, e é no final que aparece o maluco da história, o Cássio Murtinho, que assassina a Adre e não há essa relação sexual. Até numa tese, aquela, Thiago, não sei se me lembra, é uma tese, aquele livro do Romase 30, uma tese de doutorado, que se trabalha, inclusive, essa questão sexual ali no Romase 30, e o Zé Geraldo é um dos utilizados para se referir a isso. Na segunda versão do Território Humano, lá já de 1956, os dois transam o tempo todo, praticamente, várias vezes, não é, obviamente, descrito aquilo, mas aquilo não é um problema de maneira alguma, muito menos um símbolo do que quer que seja. O fim é o mesmo, mas essa questão simplesmente já não é algo relevante, ou seja, se a psicoanálise, de certo modo... não é o e-mail, mas. Obrigado.